Fogo, mas eu preciso carregar a lenha, eu preciso carregar algo que inflame E aí o Espírito foi falando comigo, e aí eu me lembrei das virgens loucas, das virgens prudentes Que estavam aguardando a vinda do noivo, e elas estavam com o que? O que? E a lamparina tinha o que? Pra quê? E o Espírito foi continuando falando comigo, ei, você carrega a lamparina, coloca o azeite E eu coloco fogo, eu faço esse azeite inflamar, sabe o que o Espírito estava dizendo comigo? Amigo, você precisa carregar algo dentro de você, pra eu usar, isso é a palavra Eu não consigo fugir disso, talvez você crie uma expectativa, que eu colocasse sobre vocês ou sobre nós Porque começa comigo uma palavra de liberação profética, de bênçãos, mas eu estou liberando através do nome de Jesus Que a palavra vai inflamar o coração de vocês nesta noite, a partir deste dia Porque é a palavra que traz o avivamento pra esse tempo, pra essa geração que está dormindo Nós somos uma geração de jovens e adolescentes que está vivendo como meio morto, meio vivo Sabe a igreja de Laodiceia? É uma igreja como água morna, meio viva, mesmo morta Mas o Espírito quer trazer a vida àquele que estava morto E aí, sabe onde eu cheguei na pérola? Porque a pérola é algo que é gerado escondido Dentro de umas conchinhas, uma ostra E o Espírito foi falando comigo, o que eu vou gerar no coração É escondido Ninguém vai ver primeiro Eu vou gerar em você e no tempo certo A pessoa vai vir, o Espírito vai vir, vai te trazer pra fora Vai abrir e você tem que estar pronto O que é que você vai trazer dentro de você, que é precioso como pérola O que é que você vai trazer como lenha, que vai incendiar essa nação O que é que você vai trazer em você Será que você tem azeite? Será que nós temos azeite estocado pra que nós não pecamos o noivo? É a palavra Então vamos cantar mais uma vez Faça queimar Vem abertar Sou teu altar Mais uma vez Faça queimar Faça queimar Vem Sou Sou teu altar Vem assim ó Jesus Incendiar as nossas vidas Somos teu altar Senhor Pai, filho consolador Corpo, alma e espírito A ti eu dou Pra viver pro teu louvor Padre o santo Santo, santo dos santos Não habitas em templos Que eu possa te dar O meu coração é o altar Por isso eu venho Por isso eu venho Pra pedir que mores Em mim Sou tão válido Minha matéria Viva é o barro Mas depois da cruz Mas depois da cruz e dos cravos Como oferta se entregou E tudo novo se fez Tudo se resolveu Então vem com fogo Neste lugar Vem queimar Vem queimar Vem queimar Neste lugar Pai Pai Basta queimar Em mim Vem quem Vem confuso Neste lugar Sou pra casa Vem morar Vem morar em nosso Senhor Pode morar em mim Por isso eu vim Pra pedir que mores em mim Sou tão falho Na matéria do meu barro Nas depois da cruz e dos cravos Como oferta se entregou Tudo novo se fez Tudo se desvou Vem com dor neste lugar Vem meu peito Sou teu atraso Vem queimarei Faça queimarei Vem com dor neste lugar Sou uma casa Pode habitar Vem morar em mim Pode morar Agora aquela parte que a gente já cantou Vai Faça Vem habitar Sou teu atraso Agora ouve isso aqui A chama arderá A chama arderá E não se apagará Porque eu sou teu atraso Vem Faça queimar Faça queimar Vem habitar Vem habitar Sou teu atraso Sou teu atraso A chama arderá A chama arderá E não se apagará Sou teu atraso Eu sou Eu sou Eu sou Vem habitar Vem habitar Sou teu atraso Vem com fogo Vem com fogo nesse lugar Vem meu peito, sou teu altar Vem quem mora e me faz Vem com fogo, Espírito Santo Vem com fogo nesse lugar Sou tua casa, pode a vida me melhorar Pode morar em mim Pode morar em mim Pode morar Aleluia Pode morar em mim Pode morar em mim Pode morar em mim Pode morar em me Pode morar em mim Pode morar em mim, cante isso, pode morar em mim, tem fogo nos olhos, eu não, que era lindo sim, era lindo, e é o meu noivo, vai, esperado, eu abro, Pode morar, pode morar aqui, tem fogo, tem fogo nos olhos, eu não, que era lindo sim, 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 é o meu noivo, esperado, eu abro, Eu abro a minha casa Onde morar aqui Onde morar aqui Tem como, tem como Nos olhos eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu moivo esperado Que o arco me acalte Onde morar aqui Vamos cantar do início Minhas lamparinas Estão acesas Onde estão com as lamparinas cheias Faz um tempo Então deixa Ele entrar Que é só uma fé Que eu vou abrir Pra você Entrar Quem só adora a Ele, adora a Ele Não espere aqui nesse altar Nós estamos em um culto Vamos dançar Eu não sei você Mas eu tenho ansiedade Pela vinda do noivo Eu As minhas Estou só Estou só te esperando Eu não sei Vamos dançar Para nada 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 Tem fogo, tem fogo Tem fogo Nos olhos É o meu Que era Jesus Ele é do meu Doce O meu raivo É o meu Esperado É o meu Onde eu canto 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 Eu não imagino, Pai Que era lindo Ele é lindo O meu noivo Esperado Eu abro Pra finalizar Pode morar Pode morar A Cristo Aleluia Aus ensure Não tem Ataquem Acai 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 Obrigado.